Conjuntinhos masculinos pra vocês, moda verão da Elian. Eu tô trazendo esses conjuntos que tem opções tanto de regata quanto de camiseta, tá? Então pra começar, olha só, essa regata linda e o short de moletinho na mesma tonalidade de cor. Lembrando que tem várias cores de cada modelo, então pode variar as cores e as estampas. Mais uma opção agora de camiseta manga curta com o short em moletinho. Olha só, esse short inclusive tem esse bolsinho lateral super charmoso aqui pra vocês. E pra fechar essa amostra dessas peças que estão no kit, a gente tem esse daqui que é um conjuntinho de regata, tá? Detalhe da estampa de videogame e a gente tem a bermuda também de moletinho com detalhe desse cordão que é um cordãozinho bem charmoso pra dar aquele charme todo aqui na peça. Essas peças, gente, estão saindo por R$33,90 cada conjunto. O kit contém 30 conjuntinhos pra vocês, tá? São 10 por tamanho. Compre com a referência da tela no site ou nas lojas.